Canal brega, exclusivo Mas, gang e bang com vagabondo Eno barraco, é só bola com o baco Lá dá pra um, dá pra dois Estae pá 3 ou 3 Eu no barraco é só baraco Baraco, baraco, baraco democrático Eu no barraco é só baraco Baraco, baraco, baraco Eu no barraco é só baraco baraco ela dá pra um Ela dá pra um Dá pra dois Dá pra três dá pra quatro Na barca, na batida, neguinha, quereria Rapia, ladra, se acredita não Bala aqui no beat, é o Prince Cachurrada É o Vé Vete Não nasce pra ser herdeiro, nasce pra deixar herança As puta viaja, sabe? Que o Prince Banca, a conta deu cinco mil Já tá tudo paro Não posso pagar motel, mas prefiro na barra Dá pra um, dá pra dois, dá pra treze, dá pra quatro Faz gangue, bague com vagabundo No barraco, é só bala com baca Dá pra um, dá pra dois, dá pra treze, dá pra quatro Faz gangue, bague com vagabundo No barraco é só bala com baca Dá pra um, dá pra dois, dá pra treze, dá pra quatro eu no barraco é só o baraco dá pra um, dá pra dois, dá pra pz da pk eu no barraco, é só o baraco... Obrigado.